Muito bem, TVC Emprego, aquele momento em que você que está desempregado ou pretendendo mudar de carreira, a gente dá aquela forcinha, é claro, a gente oferece algumas vagas, tá bom? Abrindo o TVC Emprego desta segunda-feira, motorista, valor do salário, R$ 2.106,00. Regime de contratação, temporário, com chance de efetivação. Experiência comprovada, carteira D ou E, dois anos de comprovado na carteira D ou na carteira E. Telefone para qual você vai mandar aí o seu currículo, 12-98-242-0026. Motorista, CNH D ou E, com dois anos de experiência, 12-98-242-0026, tá bom? Motorista, você é de carreta, né meu amigo? Carteira D e E, tem que ter experiência. Mas, se você não é para motorista, calma. A segunda oportunidade desta segunda-feira é para vendedor, ó, 67-98-120-0783. Valor do salário, R$ 1.513,00. Ensino fundamental completo. Experiência em vendas e a empresa ainda paga. Vale alimentação, vale transporte, plano de saúde e plano odontológico. Ó, que bacana. Então, se você tem experiência comprovada em vendas, ensino fundamental completo, mande o seu currículo para 67-98-120-0783. Fechando o nosso TVC Emprego de segunda-feira, ajudante de estoque, tá certo? R$ 1.412,00 é o valor do salário, vale refeição de R$ 150,00, mais uma ajuda de custo de R$ 100,00. O currículo para 67-99-882-6153. Ajudante de estoque, 67-99-882-6153. Gente, daqui a pouco, essas oportunidades de emprego estarão em nosso portal, assim como as ofertas também lá da Casa do Trabalhador desta segunda-feira.